Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha super simples e deliciosa? Hoje eu vou ensinar para vocês fazer uma banana empanada super crocante, sem ovos e bem sequinha. Então vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. Para a nossa receita vocês vão precisar de 6 bananas, aqui eu estou usando a nanica, mas pode ser a prata também. E elas não devem estar tão madurinhas. Banana já descascada, eu vou cortar em 3 pedaços cada banana. E se a pontinha estiver muito feia, pessoal, você corta essa pontinha aqui mais escurinha, tá? E para empanar as nossas bananas, como não vai ovos, nós vamos precisar de 1 xícara de água, 1 xícara de farinha de rosca, 1 xícara de farinha de trigo. Agora vamos pegar aqui a banana e passar primeiro na farinha de trigo. Bem passadinha. Agora passamos na água rapidamente, vai formar uma colinha e na farinha de rosca. E ela vai ficar assim, ó, bem empanadinha. Parece que até passou no ovo, né, pessoal? Agora vamos colocar aqui do lado. E eu vou empanar todas assim, farinha de trigo. Tiro o excesso na água e na farinha de rosca. Olha só, fica perfeita. Vou fazer assim com todas e volto para a gente poder fritar. Todas as bananas aqui empanadas e coloque assim uma do ladinho da outra, tá? Não coloca uma sobre a outra para não tirar aqui o empanado que nós fizemos. E se a banana for menor do que a que eu usei, você pode dividir só em duas partes. Agora já podemos fritar. Já deixei aqui aquecendo uma frigideira com óleo, já está com óleo quente. A temperatura é como se fosse para fritar batatas. Agora já podemos colocar aqui as bananas. E agora é abaixo para fogo médio. E vou deixar aqui fritando até elas dourarem de um lado para virar depois do outro lado. Já dá para ver que está bem douradinha. Agora já vou virar do outro lado. Bem fritinha, bem douradinha. Agora é só passar para um recipiente com guardanapo de papel. Olha que linda, pessoal. Olha só. E ela fica bem sequinha. Vou terminar de fritar todas e já volto para a gente partir para vocês verem a crocância dessa delícia. Todas fritinhas. Olha só que lindas. Agora eu vou partir uma para vocês verem como ficou por dentro. Olha a casquinha, pessoal. Olha só que delícia. Olha a casquinha. Maravilhosa essa receita. Pessoal pode fazer aí que é uma delícia. Dá uma mordidinha. Hummm. Super crocante a casquinha. Hummm. E não encharca. Hummm. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever. Dê um joinha e deixe aqui nos comentários. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.